E aí E aí Segura um pouco eu passei corda E aí 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 o resto deve estar lá E aí o fundo de fundo e é I've got your trail Rima aqui Estou malado Estou malado ainda Estou malado ainda Estou Estou Pessoal Perde banheiro Hoje hoje eu vou falar com vocês sobre o meu brand-new Sponsor Control, eles são absolutamente incríveis e vocês vão ouvir muito sobre eles aqui no canal, eles são praticamente um meal replacement shake e tastes like a top-notch milkshake, mas é extremamente saudável para você. E eles também me enviam essa bota aqui com a whisker, vocês podem ver se dentro, e eu vou mostrar como fácil é para fazer isso, ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês sobre isso. Esse aqui é o cookies e creme, se você quiser, você pode fazer isso aqui, é tão bom, eles também tem esses cookies aqui, mas esse eu já ate, eles me enviam um monte e eu já ate, e esse shake é praticamente como um whole meal, tudo que você precisa, todos os nutrientes, proteínos, carboidratos, Vitamins, tudo que você precisa, tudo que você precisa é aqui, a água está lá, eu vou colocar um, dois, e quando você está jogando por um tempo, você sabe como é, você vai jogar por um tempo, você vai jogar por um tempo, 8 horas, depois disso você vai order um muito ruim, com o controle, é diferente, você shake é um pouco, e bem, é ready para ir. Então, tipo assim, olha, com o whisker inside, é perfeito, e se parece um milkshake, é tipo um milkshake, mas eu não sei o que surgery eles fizeram que é realmente saudável para você. Então, com isso aqui, você vai ter 23 gramas de proteína, 330 calorias e 22 diferentes minerais e vitaminas, tudo que você precisa, tudo que você precisa durante o dia, você precisa de comer e você precisa, e você precisa de comer e se concentrar para o jogo, ou seja, o que você faz em sua vida, é o que você precisa de controle. Esse cookie tem 15 gramas de proteína, também tem 4 gramas de proteína, é muito mais como um alimento de proteína, você pode, quando você está se sentindo hungry, você não precisa de comer, você não precisa de comer, você não precisa de comer, você precisa de comer, você precisa de controle, e tudo isso com apenas 1 grama de sugar. Use meu link na descrição, eu vou dar 10% off, então você pode gastar dinheiro também, olha isso, muito amor, muito amor, muito bom, muito controle, por sponsoring esse vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não sei, eu paro de jogar Nunca darei E o outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro. 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 O outro. O outro, o outro. O outro, o outro. O outro. O outro. O outro, o outro. O outro, o outro. 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 GIGA OUT